De volta no Box 343, aqui em São José dos Campos, Zona Leste. Loja especial pra você que gosta de carro, gosta de equipar o seu carro com o melhor custo-benefício. E olha, o atendimento aqui é de primeira. Claudio, quem tá assistindo o programa, o que encontra aqui na loja? Vidros, alarmes, desbloqueio de telas, multimídia, bancos em couro, em subfilme. Tem tudo, até sensor de ré pra você estacionar muito melhor. Mas essa semana, é claro que tem uma promoção especial, não tem, Claudio? Vamos falar pra eles? Sensor de estacionamento, R$ 150,00 instalado. Mais uma. Farol auxiliar, a partir de R$ 250,00 instalado também. Olha só, aqui você tem o melhor atendimento, tudo pra deixar o seu carro personalizado, um endereço só. Então anote aí, fala pra gente, Claudio. Avenida Sebastião Paulo de Toledo Pontes, 343. E o telefone é 3322? 9444. Box 343, tá aqui esperando por você, você não pode perder essa. Tchau, tchau. Tchau.